Alô Brasil, canal João Carlos Pescador está no agente, barco pesqueiro Deus é maior aí na gente, vem aí, dá uma força aí pra gente levar a embarcação Progresso 2, aqui tá lá a deriva aí né, tem só também pra ir com o barco coxado perto da gente aqui, faz três dias aí que a gente vem navegando aí com a embarcação Progresso 2 né, tá lá embaixo lá, vamos dar o joinha de vocês, deixar os comentários e compartilhar gente, faz três dias que nós estamos navegando com essa embarcação e hoje a embarcação Deus é maior, encostou o próximo da embarcação Márcio Júnior aí pra dar essa força aí pra levar a embarcação Progresso 2 pra Barra de Macharanguá Abelitoral Rio Grande do Norte, nesse momento aí a gente jogou a corda aí pra eles aí né pessoal, jogamos a corda aí, barco pesqueiro, Deus é maior, alô grupo pesqueiro e seu Lelo, da base natal, um dos maiores radialistas do Rio Grande do Norte né, ele que também deu a força aí, fez participação desse resgate aqui da embarcação Progresso 2 né, a gente teve que pedir a ordem ao dono do barco aqui que é o Márcio Júnior, nosso amigo Felipe aí né, ele que passou, o senhor Lelo que passou o rádio pra ele né, graças a Deus e deu tudo certo, em nome de Jesus, vamos levando a embarcação Progresso 2 pra Barra de Macharanguá, litoral Rio do Norte o nosso amigo Fabrício de Ioguá, no Ceará, sempre marcando presença não sei quantos mais essa embarcação tem gente, esse barco aí é um barco novo né, é um barco novo aí, o mestre da embarcação aí chama Tata né, é aquele que tá na broolinha, eu queria que seja aqui, eu não conheço ainda não, é a primeira vez que eu tô fazendo a filmagem com essa embarcação aqui, logo lá na mesa 2, em Barra de Macharanguá, vocês vão acompanhar aí né pessoal, esse resgate tá aqui, tô fazendo essa filmagem aí, já fiz mais umas 3, vocês vão acompanhar, vocês vão acompanhar do começo ao fim, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, Feliz Natal pra cada um de vocês pessoal, que faz participação do grupo Alô Brasil né, formato que o João Carlos Vesca do querendo entrar aí, alguma pessoa quer entrar gente, é só deixar no telefone, nos comentários gente, é um grupo de respeito, um grupo que tem regra né, vacilou, saiu do grupo né gente, vacilou, saiu do grupo, porque o grupo lá é um grupo que tem gente, tem mulher casada, tem criança, tem adolescente né, alô Pernacova, Raíssa Brito, de touro, litoral, Rio Grande do Norte, sempre marcando presença aí, Alô Mattson, de Santa Catarina, um abraço, alô pro grupo, tô agulando vaga pra pescador aí gente, aquele abraço, cada um de vocês, Feliz Natal, Feliz Ano pra cada um de vocês, graças a Deus aí né, Feliz Natal, toda a minha família aí, minha mãe, minha mãe, Maria de Fátima, que tá em Caixara do Norte, alô Pepeta, aquele abraço Pepeta, Pepeta é o irmão, é o esposo de Noádia né, nesse momento aí, eita pau, nesse momento aí a gente comecei a navegar aí né, achar aí os dois barcos aí, esse barco aqui, Márcio Júnior e o outro barco, tá levando aí o barco pesqueiro, o Valgresso 2, Deus é maior, isso aí, vai dar tudo certo, Deus sem nome de Jesus Cristo, logo mais vocês vão ver a gente chegando lá no porto, em nome de Jesus pai, alô Biscotinho, seu filho Gabriel, lembrando aí que pessoal, que a embarcação Gabriel Pesca também bateu o motor né, eu creio que quem levou lá pra terra aí foi a embarcação Maria de Fátima né, levou a embarcação, é uma firma só aí, é o mesmo dono aí, o Maria de Fátima, é o nome da minha mãe né, barco pesqueiro Maria de Fátima, de Biscotinho aí, Gabriel Pesca, alô Brasil, canal João Carlos Pesca do Estado lá gente, muito boa tarde pra você, hoje é um domingão aí né, maravilhoso, papai do céu abençoe essa viagem da gente aí, com muito sacrifício, nós estávamos querendo levar ela pra Natal, mas só que a embarcação, Deus é maior, chegou aqui, e vamos arraxar pra Natal, não desculpa, pra Barra de Macharanguape, Fabiaria Fabrício e Mataraca, na Paraíba, eu estou fazendo a janta aí né, a panela é com o cuscuzinho lá, eita, Márcio Júnior, uma embarcação arrastando a outra aí né pessoal, vai dar tudo certo, no nome de Jesus Cristo, Oi, valeu, excelente boa tarde pra vocês, muito obrigado pelo espaço, cada um de vocês que estão me dando ao João Carlos Pescador, não vamos se esquecer pessoal, de se inscrever no canal João Carlos Pescador, alô Brasil! адios! adieu! Tchau! tchau! Tchau, tchau.